A gente encerra no próximo dia 31 de maio o prazo para que os microempreendedores individuais emitem a declaração anual. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o Júnior Mendes, que é coordenador aqui da Sala do Empreendedor de Santa Inês. Júnior, explica pra gente sobre essa declaração. Todo ano ela tem que ser emitida e vai até o dia 31, é isso? Isso, todo ano essa declaração anual de faturamento é obrigatoriamente necessária de todo microempreendedor individual, ele necessita fazer essa declaração. E vale lembrar que ela vai até o dia 31 de maio e o microempreendedor individual que não realizar a declaração, ele é passivo de multa e outras complicações fiscais também. De que forma eles podem estar emitindo essa declaração? Eles podem estar emitindo a sua declaração através do portal do empreendedor, gov.br, ou podem estar se dirigindo aqui à Sala do Empreendedor, onde nós vamos estar fazendo todo esse processo. Eles têm que trazer em mãos todo o faturamento do ano anterior. Certo, os documentos pessoais também têm que vir? É importante trazer sempre os documentos pessoais porque sempre surge alguma divergência e a gente precisa atualizar alguns dados. Certo, então no caso, quem deixar de emitir essa declaração pode ter alguma penalidade? Quem deixar de emitir a sua declaração, de fazer a sua declaração anual, ele tem sim algumas penalidades, entre elas vai pagar uma multa e outras complicações fiscais. Vai ter dificuldade, vai aumentar os seus débitos, vai ter que pagar com juros e outras dificuldades fiscais em financiamento, em empréstimos. E quais os horários de atendimento aqui na Sala do Empreendedor? Os horários de atendimento aqui na sala nós estamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, prontos para atendê-los. Certo, e como é que está a procura por formalizações aqui na Sala do Empreendedor? As formalizações continuam, geralmente no início do ano, janeiro e fevereiro, é um período que as formalizações aumentam em relação à prestação de serviços. Muitas pessoas formalizam para prestarem serviços e outras para abrirem loja. Já no período de abril e maio as formalizações para prestação de serviços diminuem um pouco, mas acontece muita formalização de lojas e comércios. E aqui a procura está mediana nesse período. Certo, e quais são os benefícios para quem formaliza a sua empresa ou seu negócio? Os benefícios são inúmeros, né? Entre eles você vai ter um CNPJ, você vai ter desconto maior nas suas compras, você vai ter acesso a linhas de crédito com juros menores, você vai fornecer, você vai emitir nota fiscal de prestação de serviço, entre outras séries de benefícios. Vai ter acesso também à sua contribuição previdenciária, que é importante. Muitas vezes o microempreendedor individual não formalizado, ele adoece, deixa de trabalhar. E quando ele é formalizado, ele paga todo mês o documento de arrecadação do Simples, ele tem direito ao auxílio maternidade, ele tem direito ao auxílio doença pelo INSS. E a sala do empreendedor funciona justamente para estar auxiliando, né? A sala do empreendedor funciona justamente para estar prestando esse apoio, né? É uma preocupação da gestão municipal oferecer esse apoio, esse suporte aos microempreendedores individuais, de forma que a nossa cidade fique cada vez mais impulsionada e o crescimento econômico seja visto claramente como nós temos observado nos últimos anos.